Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um vídeo. Quero convidar vocês a conhecerem o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Vocês todos serão muito bem-vindos para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e nos seguir lá, se você quiser. Também vou aproveitar a oportunidade e convidar você que não é inscrito aqui em nosso canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações e dessa forma você vai ficar por dentro de todas as atualizações aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito especial, é um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do nosso canal, a Ana Cristina Feijão. O site dela, pessoal, está recheado de novidades e ela enviou algumas dessas fitas, né, desses materiais para mim e eu vou mostrar tudo hoje aqui pra vocês, tá? O site da Ana, pessoal, é um site completo, tá? Tem uma variedade enorme de materiais, né, para laceiras. Os contatos da Ana estão aparecendo aqui, ó, na tela e também estão na descrição do vídeo. Você pode clicar, né, no site dela aí, que está na descrição do vídeo e você vai ser encaminhado já, né, para o site da Ana e lá você vai poder ver todo o catálogo dela e ver toda a variedade de materiais que ela tem, né? A Ana trabalha, né, vendendo, assim, fitas a metro também, né, então, é uma grande ajuda aí pra quem está iniciando no mundo dos laços, né, pra alguma menina, algum menino também que não tem, assim, é muito recurso, né, pra comprar um rolo com 10 metros de fita. Então, ela te dá essa oportunidade de você comprar, né, a quantidade de fitas que cabe, né, no seu orçamento, tá? Ela trabalha com fitas estampadas, fitas lisas, gorgurão da Yama, gorgurão da Sandin, gorgurão da Progresso. Então, assim, tem uma variedade enorme de materiais, tá bom? Então, vou logo aqui começar mostrando nessas maravilhas aqui pra vocês, tá? Então, vou começar mostrando aqui, ó, essa fita que eu amo de paixão, essa fita que é a fita texturizada da Arte Fitas, tá? É uma fita maravilhosa pra trabalhar, né? Vocês, não sei se você já teve contato com essa fita, mas ela é ótima pra trabalhar. E agora, a Ana incluiu lá no catálogo dela, né, essas fitinhas aqui pra gente. Então, ó, veio pra mim esse vermelho que está maravilhoso, ó, tá? É linda essa fita. Veio essa aqui, ó, uma nude, parece uma nude rosado, ó, é muito linda. Ela é uma fita assim, a textura dela é muito boa pra trabalhar. Eu já tenho aqui alguns trabalhinhos aqui no canal que eu já fiz com essa fita. E veio essa aqui também, ó. Ela é um beijizinho assim, ó, bem clarinho assim, ó. Muito linda essa aqui. Maravilhosa, os três tons eu gostei demais. Ela tem outros tons lá, tá? Dessa fita texturizada aqui. Outras fitinhas que vieram pra mim foi essas aqui, ó, pespontadas. Então, veio, ó, na de 38 milímetros, veio a azul com pesponto beijizinho, veio essa rosinha com pesponto cinza. E veio essa azul com pesponto beijizinho também, ó. Bem linda essa aqui. Essa aqui parece, assim, uma fita jeans, muito linda. Então, ela enviou, ó, de 38 milímetros e veio também as de 10 milímetros, ó, acompanhando, tá? Então, pra forrar tiara, pra forrar biquinho de pato, pra fazer acabamento dos lacinhos, ó. Fica bem bacana essa fita aqui. Outra que veio pra mim foi essa aqui, ó, com a bordinha. Tem uns detalhes aqui, ó, na bordinha. Parece uns mini pompons, assim, ó. Fica bem linda essa aqui, ó. Então, veio na lilás e veio, ó, nesse tom de rosa, ó. É um rosa chá, assim, bem linda essa aqui também, ó. Então, gostei bastante dessa aqui, é uma fita bem grossinha, assim, ó. Bem legal, logo vou fazer uns trabalhinhos com essa fitinha aqui. Também veio para mim, pessoal, essa novidade aqui, ó, da Yama. Que são essas fitinhas, ó, com coraçõezinhos dourados, ó, em alto relevo, são mini corações. E essas aqui também, ó, com estrelinhas douradas, ó. Então, são fitas, assim, muito bonitas, os trabalhos ficam lindos, tá? Então, ela enviou para mim, ó, nessa cor aqui, ó, a lilás, ó, que ficou bem linda. Com esse coraçãozinho. A verde, ó, maravilhosa essa verde, muito linda. A rosa bebê, ó, esse aqui é o rosa 123 da Yama, ficou muito bonita essa aqui. O azulzinho bebê, ó, bem lindo também. E de estrelinha, ó, ela me mandou a preta, muito bonita essa aqui. O branco, ó, bem legal aí já para final de ano, ó, a branca e a vermelha, ó, também com estrelinha. Também veio, ó, essa marfinha aqui, ó, que tá maravilhosa com essa estrelinha, tá? E com essas aqui, eu já fiz, ó, essas aqui, eu já fiz, ó, umas tiaras, ó. Então, fiz essa tiara, né, com o ursinho, a tiara Olívia. Ela vai entrar no canal daqui a pouquinho, tá? Então, daqui a pouquinho já vai ter o passo a passo dela aí pra vocês, tá? Dessa aqui, ó, ficou muito linda. Então, essa aqui eu utilizei a fita rosa. E essa aqui eu utilizei, ó, a fita verde, ó. Ficou bem fofinha também essa, tá? Então, aguarde, daqui a pouquinho vai ter o passo a passo dessa tiara aqui, tá? No nosso canal. Outro material que ela mandou pra mim, ó, foi essas mantinhas aqui, ó. A mantinha com pérolas, tá? Eu já fiz vários trabalhos aqui no canal, né, colocando no acabamento dos lacinhos, ó. Como esse aqui, ó. Esse aqui é essa mantinha, ó, que eu apliquei aqui, ó, no acabamento dos lacinhos. Que fica super delicado, ó. Vem assim em tirinhas. E aí, ó, você vem aqui, recorta, ó, a tirinha, tá? E faz o acabamento do lacinho. Então, ela vende, ó, esse material, a manta de pérolas, ó, bem linda, tá? Outra que veio pra mim foi essa aqui, ó, brilhante, a rosa. Muito bonita essa aqui, ó. É a mantinha com paetes, ó. Super linda também pra forrar a tiara, colocar no biquinho de pato, né? Colocar também no acabamento dos lacinhos, ó. Fica super linda. Aí, veio essa com tom de rosa. E veio essa aqui, ó, no tom de azul, ó. Bem bonita também, ó. No tom de azulzinho bebê, ó. Bem bacana essa aqui também. Aí, ela também mandou pra mim, pessoal, apliques, ó. Apliques emborrachados. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Veio assim, ó, Hello Kitty, emborrachada, né? Bem interessante aqui agora para o dia das crianças, né? Então, veio esse aqui. Veio de sorvetinho também, picolé, cupcake. Então, aí, uma pegada bem legal, né? Para o dia das crianças. Ó, veio esse picolézinho aqui. Cupcake. Sorvetinho, ó. Esse sorvetinho aqui, ó, até com as bolinhas, ó, remetendo ao pop-it, né? A essa tendência super bacana que tem aí agora. Gostei muito desse aqui, tá? Bem legal esse. Veio também esse mais aqui, ó, com a Minnie. Mais Hello Kitty. Minnie. E essa fadinha, muito fofa, ó. Bem delicadinha, ó. Então, ela tem também, pessoal, uma variedade bem grande de apliques, tá? Apliques de biscuit. A maioria dos meus apliques de biscuit que eu trabalho aqui são da Ana Cristina Feijão, tá? Trabalha também com apliques em acrílico, tá? Ó. Então, aqui. Uma variedade bem grande, né? De apliques que ela enviou pra mim. Pra fazer bastante trabalhinhos aí agora. Para o dia das crianças. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Que eu mostrei aqui essas novidades que chegaram lá no catálogo da Ana Cristina Feijão. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei todos os contatos da Ana Cristina Feijão. Você pode clicar, né, no site. Você já vai ser encaminhado direto para o site dela. E aí, lá você vai poder ver, né, toda a variedade de produtos que a Ana tem. E todas as novidades que ela tem lá pra você, tá certo? Não esqueça, daqui a pouquinho eu vou, vai entrar, né, já o passo a passo dessa tiara fofinha aqui. A tiara Olivia, né, que eu fiz com essa fitinha de coração aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho